E aí galera, voltando aqui com o KR Games, aqui o meu canal, né? Fazendo um vídeo do assuntivo de Black Flag E eu vou fazer a continuação do vídeo anterior Que é aquele de que acabou na vista e a primeira missão, né? Vocês viram lá Enfim, é isso Tô com 2% só, né? Tô na aba externo e vou fazer a missão do presente E aqui é... é, Dott Uhul Sim, espero também que vocês deixem o like no outro vídeo Que é no... o do PD2 Fazer aquela partida Um assalto muito bom Né, para não dizer outra coisa Pô mesmo, contando o que eu tenha conseguido Vamo lá Eu prefiro ficar correndo no além do que Deus é mais, né? Mas no além não Assim, é o infinito e além Porque isso aí não acaba, não Vamo lá Cala a boca Vamo ver se não quebramos seus miocos Preciso que você vire sua cabeça e olhe para essas luzes Tá bom, vou ver minha cabeça Olhe pra cima Tô olhando, caralho Isso? Isso, não Pra baixo Aêêêê Tá aprendendo os primeiros movimentos Vou levantar? Não consigo, não Vai, força Aêêê Muito bem botou no maratinha não eu vou foi tá, obrigado O que é isso? Nossa! O invisível tá andando Verdinho! Não! Você fala muito rápido! Mas só as participantes E acreditamos serem encontrados em termos perfeitos para o nosso primeiro lugar virtual Piratas Caridentes É aí que eu entro! É aí que eu entro! Sim! Pois é que falou! Tô zoando o Ferro Vila! Obrigada Alessa! O que que falou? Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Fala um francês! Isso é pra você! Uma principal ferramenta! Seu comunicador! Isso é outra coisa! Seu Comunicador! Nunca sei! Oxe! Edart! Sobe aí! É Edart! Que bosta! Peraí! Ó o Carachá! Aquilo ali é um dois, eu acho, né? Aquilo ali é um um e um sete, vamos ver. Não faz zoeira, porque esse cara é muito leio. Esse que faz andar, enfim, é o comunicador. Tudo mais. Um beijinho. Um momento mais bosta, ó. Mas que merda, quando o cara faz isso? Eu mesmo sinto vergonha de mim mesmo quando ele faz isso. Eu acho que em mais de cinco minutos eu chego lá e meto o ônibus. O cara tá relaxando, ó. Consertar, não. Calibrar. Calibrando o teto e aqui estamos. Nas suas caixões de trabalho, ânibus. É toda sua. Então sente e relaxe e consiga alguns bons momentos para nós. Se precisar de dicas e informações... Relaxe, que ela falou. E o ânibus já vem programado por programas tutoriais. Ó, ele senta também. Volta a firma as cards. Boa praia. Volta em meio. Tô te esperando. Ah, agora levantou, tá vendo? Só se senta quando é nada. Codicene. É a da giratória. Ah, me consolei. É a da giratória. Pronto. Agora também os ouvidos. Mentira. Também não. A música é muito boa. Ah, ele voltou. Não. Boa, você tem? Não, eu não reparei só. Não tem nada a ver. Eles ainda guerreiam. Sabe por quê? Eu tenho provas. Uma hora, não pode botar o mapa, né? Para... Mas eu tenho provas. Sabe aqueles lugares de forte? Vou dar uma pausa aqui para explicar rapidinho. Aqueles lugares de forte? Vocês repararam? Pé de Serranilha, Charlotte e aqueles outros lá. Fronteirante de forte espanhol e inglês. Sempre tem navio brigando. Inglês e espanhol. Como é que não tá em guerra? Ou então, deve ser competição, né? Só se for. É, só isso, paleta. Tá pesado. Que eu vou atrás. Vou tentar fazer 100%. Tá vendo que eu tô atrás. Cachaça. É. É, a gente não gosta de pirata. É, a gente não é pirata. Claro que não. O que é isso? Não. Ah, que... Mito agora, velho. Cachaça da dificilidade delas. Cachaça de mito agora. Bora. Eu. Você é bem. É. Sempre grana, né? É. É claro. Viva! Eita. Cara de edu já desapareceu. Vamos comprar o sábio britânico aqui. Que custa 800 Com a grana que o cara deu É, ele deu Eu sei onde a taverna Tá na hora de De hidranhação Ah não Que jegue Pelo amor de Deus É, vocês conhecem o Salomander Ele também é um salão de gemidos de Jacob É muito massa É, eu sei que eu tô falando isso aqui do nada Mas é muito engraçado, vai lá e assista É muito massa Jacob Como dizem O Marcau nunca currou uma linheira Ah peraí que tem um fragmento ali ó De acordo com o meu mapa, milimapa Tem um fragmento aqui Eu não vou apertar o bola pra descer rápido aqui Porque eu tenho medo de Na hora que eu segurar Eu vou apertar e passar disso aqui Eu vou tomar um caderno e morrer lá Peraí Relaxa Para Para Eu não consigo respirar Bora quebrar as pernas dele Imobilizar o ladrão é isso Tá vendo que tem que investir contra ele É rio e bola Agora é o fight Eita ele tá disparando Quero me matar É rio que é isso Tá no lado do fight de novo Vem aí, vai Pronto Onde está vamos alcançar Peraí Subi na pontinha Tem uma canção Essas canções são aquelas que você fica tanto Como que chama aqueles Os marinheiros ficam botando no mar Quando você tem um navio, é claro Ai Nossa Bem batando no beco Viu? Não tem pressa Espera nem aqui Interessante encontrar Galês e território Espanhol Eu mesmo sou inglês Há tanto tempo Até a próxima guerra Me chamar Tomei Amizade Com piratas E nada Cala tua maldita boca Ou acalo para ti Ih, é trita Eduardo, não é? Uh Eu gosto sempre de espancar ele Até o talo Trouxa Tá tendo o próprio amigo Tá Toma Eita Ui Caiu no mar Agora você, né? Um Subou no fight, parça Agora o último golpe Não passa pouco Até de bom Nem se lascou Bombo de De alto De fumaça Mentira Aí você seleciona aqui do lado Tchau, trouxas Pronto Operação Operação Vazar Uhul Saiu 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 Por favor Ai Que merda Ficou muito escuro Isso aí Assim meio Ai Entrando em casa Do jeito Eu só sei de com de três Ó Tô la visão Não quero brincadeira Por aqui Ô rapaz Ô meu filho, lá tá logo aí Ah, ele até me mandou a conta, me esqueci Mas depois Assim como um tonto assassino É, não sei se ele é assassino Ele é assassino, claro que ele é Se no mundo já não tem assassino de coisa, não é porra Vocês acharam que é o pariozão Corre pra caralho se ele, se você alertar Bora porra De bravo Tá na hora do fight Ai Puta porra, meu irmão Saiu caralho, amor, hoje Ah, bora pegar o meu inscrito primeiro Plus de Edward Eu ia tá fusando É, peraí Agora ficou complicado Vou pegar esse manuscrito de modo Stel, foi o que eu tô te dizendo, ó Ó, opaí, opaí Opaí, que massa E Stel foi o meu preferido Eu sei que a maioria prefere Brutal, né, mas E a menoria sempre se lasse É claro que a menoria sempre se não seria a menoria Vamos indo Isso aí Eita, peraí, peraí, cuidado Cuidadinho Tá, poxa Tá na hora da escorregada Mentira Tudo pela grama Vamos clorizar o ponto mais alto de água Eita Agora vou se finalizar assim Vamos salvar o peraço aqui Apesar de não entrar com a nossa tripulação Que a gente não tem Ganha grana Eita Ele não é um pirata, tá vendo Eita, apaguei Olha o narijado Que massa Apareceu outra coisa Tá escrutão, velho Nossa, você viu, velho O narijado já tá de lascar aí Bora ver o mapa Outra Vamos parar O comandante se põe, ó O comandante se põe, ó O posto nem viu como era A mensagem de tchau, ó É, não diz o que é, ó Quer dizer, diz ele diz, né Mas Ele diz só no menu pausa No menu de Neninha, ó Lembrando que não é rei tanqueão Então pode subir nas árvores É, estou livre para subir nas árvores agora Tem uma ali, né Já tô ligado Eu tô de olho Bora logo, meu filho Vou dar bundinha Vou dar bundinha para o outro lado Aí Como eu sou esperto Vou dar uma contornadinha aqui Tem um lado Será que vai fazer muita diferença Porque eu vou assaltar eles Não é assalto não Meu filho Rapaz, é Se você falhaça aí Você vai tomar pau Não importa se mata ele ou não Stealth Ever released Bora tchau Pegar minha foca de volta aí Run Run You must run Eita porra Tchau Quem me vê é viado Eu faço nada assim Vamos ver que eles veem tudo, né Que é tudo viado Tudo voltou Agora eu vou ler Negociador Sere incensa Antônio Rueda Associado dos Templares Está escondendo armas e explosivos No registro comercial de Havana Encontra e acaba com o seu negócio E com a sua vida Nossa, que empolgante Fazendo tudo com o nariz quebrado Parte 1 Bom, a partir daqui eu vou pra cá Pra cá Pra cá Tchau pra cá Tchau pra todo mundo Ainda tem muita coisa pra fazer Por isso que eu disse que o vídeo vai ser grande E como é grande E como é grande Faz se lascar Olha Essa coisa é alçadia Eita, que dia é já mais delicado, né Tem um ali, um ali E eu sei a tática De todos os contratos de assassinato E eu mesmo inventei Não peguei na internet nem Tenho imaginação Você chama seu amiguinho pra cá Bota um negócio na goela dele Mentira Só engarra na ele Ah Aí esse atirador aqui Você vai ter que Nocautear Achar o seu alvo, né Ali ele Uma coelha do caralho Tem que dar um tiro bem preciso Na cabeça dele E bônus de futilidade Tchau Agora é o Vasco É que deu muita merda aqui Ficou? O assalto foi muito stealth Foi muito da hora Mas Agora vem, vai Bando de gemis Cada um que sabe aqui morre Porra, peraí não Se deu um burro E agora O último Aê Agora vamos lá Pra ver como ficou Ô véi Entra demais Se ferra aí, trouxa Bom, depois de tanta agitação Com a amuleta Caramba, man Oh, man My God Parkour foda Parte 1 É Agora vamos pra onde Ah sim, bora pra cá Fazer os contatos O que tem que fazer lá Peraí, tem que subir aqui Um Dois E começou a festinha Parabéns Te lascar, pô Te lascar, pô É Olá, Conor Trepando nos pauzinhos Não levei na viadade Ai Onde é esse baú, véi Na moral Onde é esse baú Na moral É sério É É Não, me esqueci Na moral O que é que eu vou fazer Tem que ser rápido, rapaz Tem que ser rápido Ter agilidade E tudo mais Ó, acho que um Vou fazer aqui um negócio Entra no jogo E nem vem Tem que encher Hoje a dia, viu É Eu vim falar sobre Ô, sou inocente Na moral Até esquece Se apocal Se você quiser Mata ele Se não quiser Tudo bem, foda-se Quem vai fazer Isso aí é você Não sou eu Ah, tá Fala sério Hum My gold Engarga esse trouxa Com licença Tô passando Acho que vou sincronizar Não, depois eu sincronizo Quando for Botão Tá necessário E tomara que seja Do outro lado, né Vixe, só matei um cara aqui Aqui é na Assassin's Creed 3 não, mano Oxe Porque eu mato um cara no beco Vem um milhão lá do outro lado Aqui não viu porra nenhuma Pior ou não Que você mata um cara lá em Vielle Carriere Eita A porra foi séria Sete inimigos Uhul Boa, ainda tem mais na moral Vem logo aí, vai Pronto Agora foi a parte brutal Mostrei a parte stealth primeiro Eu vou mostrar de novo Daqui a pouco Acho que esse aí Não precisa não Aqui, ó Não tem recompensa por futividade É uma flor de cuidado Um criminoso assim Descapou do forte Espera fugir de Havana Na primeira oportunidade Mata ele Fechai-nos É, eu vou concluir As atividades de Havana Em um outro vídeo Que eu vou fazer do BF Acho que eu vou só concluir Esse contra-assassinato Que... Não, sei lá Vou ver aí Até onde dá pra ir E onde dá pra salpar Aí eu paro num panorama E realizo o salto de fé Pra acabar Vai ser perfeito Não vai ser nesse não Da última vez Vou pro lado inverso Aí depois eu sincronizo De uma forma bugada Que vocês vão saber Na hora Talvez nesse ou no próximo vídeo Eita É tiro Ai Ah, é uma pirata Precisa de ajudinha Pronto Pronto Manuscritos Pra mim é estave É É, só manuscritos Mas o baú não O baú tanto faz Essa porra E... Aí Aí Isso aí Agora bora encontrar Aquele cara do contra-assassinato Uma fuga de cuidado Não é isso? É, ele mesmo Conheço ele, rapaz Pega ele da rua sobre ele Quebra a cara dele Que bagulho sinistro Olha ali, ó Aquele filho de uma... Mãe querida Pra dizer Filho de uma puta Pô, pensei que ele ia escavar Eita porra Ah, que isso não foge não O cara começou a correr De... De... De uma forma malandrona lá Oxi É tiro O cara é malandrão, velho Eita Eita bug Não sei nem se dizer se isso foi bug Mas... Foi bugado Código Sobrenaturais Ah, sim Vamos por aqui Ah, eu vou Subir naquele panorama Que eu já sepralizei Pra dar o salto de ferro Primeiro eu vou pegar essa canção E o cadáver 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 Que escroto Cadáver Vai ter um tesouro Que a coordenada é em Havana É Havana mesmo Essa coordenada aí é de Havana E eu sei onde ficou o tesouro Vou mostrar pra vocês no próximo Nossa, travou, velho Nossa Puta que pariu Nossa Fiquei com medo assim Caralho, gravou um vídeo Essa porra Trava Vou dar um castigo Desse CD A porra da vida É, eu ia evitar qualquer merda na hora Assim É, eu fiquei aí com o É, sei lá Vamos lá Ó, até a calma Tá salvando Ele tá salvando Sempre assim Espere salvar Parado Salva logo Demônio Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui desse vídeo De Black Flag, né E Vai ter vários outros Até zerar Até zerar Vai ser até zerar Todos os acessos Aí eu tenho que Mostrar a campanha dos Dos três Call of Duty Que eu tenho Com Ghosts O Bell 2 Ó que vista Lindo É E o Ariança de Bar Já zerei a campanha Mas Mostrar de novo pra vocês Também vai ter mais Livro play De multiplayer deles Vou zerar todos os Assassin's Creed Como já disse Mostrar aqui no canal E Deixa eu ver se tem algum jogo aí Depois eu vejo Os jogos aí que eu tenho Fiquem com o vídeo Espero que vocês tenham Gostado mesmo E por favor Eu peço que deixem seu like Eu não sei se você se inscrever Tchau 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 Tchau